Olá, stalking e assédio sexual no ambiente de trabalho. Esses são os assuntos de hoje no Segurança em Pauta. E para falar mais sobre esses temas, está conosco no estúdio a delegada titular da DEAN, a doutora Elaine Benicasa. Doutora Elaine, é um prazer ter a senhora aqui novamente no programa Segurança em Pauta. O prazer é meu, é uma satisfação estar aqui sempre falando um pouquinho desse tema que a DEAN sempre está em luta contra essa violência doméstica, cada vez mais cresce no nosso estado. Doutora, a Delegacia da Mulher de Campo Grande funciona na Casa da Mulher Brasileira. Lá a mulher recebe o atendimento multidisciplinar e integrado. Como que funciona e qual a importância desse atendimento? Então, como você bem disse, é uma Casa da Mulher Brasileira onde a própria lei menciona o atendimento multidisciplinar. O que isso quer dizer? Lá nós encontramos quase que praticamente todas as instituições, desde a Polícia Civil, na Delegacia, como o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria e também o setor psicossocial. Então, a vítima de violência doméstica chega, ela é recebida, passa por um setor psicossocial. Se após essa análise percebermos que há algum relato criminoso, ela é encaminhada para a delegacia, onde ela registra ocorrência, solicita medida protetiva naquele mesmo momento, é ouvida pelos escrivães e, em seguida, se for o caso, ela é encaminhada para assistência social, para a Defensoria Pública, porque muitas vezes a vítima tem algumas pendências na área cível, como divórcio, separação de bens, guarda de filhos. Então, ela acaba aqui resolvendo toda a situação naquele momento, que, na verdade, é a intenção desse sistema multidisciplinar em apenas um local. E, doutora, no interior do Estado, em alguns municípios, o atendimento à mulher é feito nas salas lilás. Como que funciona esse trabalho? Então, nessas cidades onde nós não temos delegacias, no interior são chamadas de DAN, onde não temos delegacias de atendimento à mulher, o Estado acabou realizando, junto aos municípios, a estruturação de salas lilases para que ocorresse esse atendimento especializado junto às mulheres no interior. Então, salas com a cor lilás, que traz certo acolhimento, policiais mais capacitados, que traga assim, para que a vítima se sinta também, nesses locais onde não há atendimento de delegacias especializadas, também que ela possa se sentir acolhida e tenha todos aí seus pleitos atendidos. E em quantos municípios estão presentes essa estrutura da sala lilás? Então, atualmente nós temos oito municípios com... Nós temos oito salas lilases e agora em dezembro vai ser implementada mais 17 salas lilases. Então, isso é um ganho muito importante para todas as vítimas aí de violência no interior. E doutor, este ano completamos 15 anos da Lei Maria da Penha, um marco na legislação para a proteção de defesa dos direitos da mulher. Outra inovação foi a inclusão do feminicídio como uma qualificadora do homicídio. Ainda há o que evoluir em relação às leis nesses casos? Eu creio que sim. Algumas situações ficaram de fora, apesar do feminicídio ter vindo aí bastante... estar bastante em voga no Código Penal como um homicídio qualificado. Há algumas situações que reclamam maior atenção como a explicitação se cabe a outros grupos como os travestis, os transexuais, né? É uma celeuma antiga que nem a própria Lei Maria da Penha falou algo a respeito, não teve nada de forma expressa a respeito, mas, entende-se, há algumas correntes, a corrente majoritária, entende-se que sim, nós acabamos e devemos acolher também esse público, apesar de não estar expresso na Lei Maria da Penha. E também essa celeuma acabou que acompanhando a previsão no feminicídio, no Código Penal, que também não se falou nada. Perdeu o legislador essa oportunidade de dizer se caberia ou não a estes outros grupos. Então, inclusive, há outros projetos de lei para que, por exemplo, haja uma inclusão expressa destes outros grupos, tanto na Lei Maria da Penha como no Código Penal. E, doutora, o feminicídio ainda é uma preocupação, né? Por que as mulheres estão morrendo tanto? Então, isso é uma pergunta complexa, de muitos fatores, muitas causas, né? Eu digo que, primeiramente, ainda muita informação falta à maioria das mulheres, né? Elas não têm o exato conhecimento do que se trata a Casa da Mulher Brasileira, o que essa rede de apoio pode fornecer a essas vítimas. Se a medida protetiva realmente tem eficácia, muitas têm essa dúvida, e, na minha opinião, ela tem toda eficácia. Na maioria dos casos, nós não podemos tratar isso, os casos que não dão certo, que são a exceção, mas ela tem eficácia, sim. Então, falta muita informação para as vítimas. Em segundo lugar, que eu acho que é uma das maiores causas, é que nós lidamos hoje com a mulher numa nova roupagem, né? Ela se posiciona mais no mercado de trabalho, se posiciona mais dentro de casa, nas pequenas situações, nas grandes situações. Então, ela colide com um homem, muitas vezes, que teve uma educação mais tradicional, machista, e aí nós temos, então, o início de um ciclo de violência doméstica, uma mulher que está querendo cada vez mais seu espaço e um homem que não está preparado para receber essa mulher. Então, começam as brigas, o homem ainda entende que a mulher é um objeto para ele, a trata com um sentimento de posse, de propriedade. Então, começam as brigas, as ofensas verbais, passam para as ameaças, lesões, e, na pior das hipóteses, para o feminicídio. E, por fim, eu também creio que esse aumento se dá para... porque, muitas vezes, nós não atacamos a principal causa, que é o próprio agressor. O agressor, se trabalhado, se reinserido na família, se resgatado de alguma forma, ele não vai ser um agente destruidor eterno de lares, porque ele tem uma companheira atual, pratica uma violência doméstica contra ela, e, por exemplo, ele pode ser preso ou ter uma tornozeleira eletrônica, porém, em seguida, ele constitui uma nova família, se relaciona novamente, e vai praticar novas violências contra essa outra mulher, destruindo novamente esse relacionamento, essa família. Então, se não tivermos políticas públicas cada vez maiores, um olhar mais cuidadoso ao agressor, ao homem, com certeza nós não vamos conseguir diminuir esses números. E as políticas públicas, com certeza, sempre importantes a nível municipal, estadual, para que demonstre cada vez a mulher que ela tem, sim, capacidade de sair desse ciclo de violência doméstica. E, doutora, a violência sexual também é preocupante. Muitos casos chegam à delegacia? A violência sexual, sim, é um dos casos, eu costumo dizer que é um dos carros-chefes da Adean, lesão corporal, via de fato, ameaça e os estupros. Então, é muito comum, cada vez maior, os crimes de estupros, de toda e qualquer maneira que você imagina. recebemos muitas denúncias das próprias vítimas de relações sexuais forçadas pelos seus próprios companheiros, que também caracteriza o estupro. Então, com certeza, é um número que, inclusive, cresceu do ano passado para cá, provavelmente por conta da pandemia. Obviamente, parece que tudo que acontece de ruim, nós estamos jogando nas costas da pandemia. Mas, não, os crimes de violência doméstica, os crimes de violência contra criança e adolescente, que são crimes domésticos, praticados às escondidas, com certeza, pelo fato da pandemia nos ter forçado a ficar cada vez mais dentro de casa, esses números ficaram alarmantes, cresceram de forma estarrecedora. Então, o estupro é, sim, o carro-chefe, que tem aumentado, infelizmente. Doutora, em relação às medidas protetivas, como e em que casos elas podem ser acionadas? As medidas protetivas cabem a toda e qualquer vítima de violência doméstica, seja qualquer tipo de crime, uma injúria, uma difamação, uma vez de fato, lesão, e até mesmo estupro. Mas, para que ela seja concedida, há de se ter uma relação íntima de afeto com o autor ou uma relação familiar, né? Porque é o que se prevê na Lei Maria da Penha. Muitas vezes não há essa relação. Há, por exemplo, um estupro de uma mulher que passa na rua e é surpreendida por um homem que ali se encontra. Ela é estuprada, encaminhada à delegacia, solicita medida protetiva, mas, muitas vezes, ela vai ser negada. Porque não é um caso onde a Lei Maria da Penha prevê. Ela não tem nenhuma ligação familiar com o autor ou uma ligação íntima de afeto. Então, há de se ter essa diferenciação. Não são todos os casos que é possível a concessão da medida protetiva, mas sim, principalmente, quando há essa relação de afeto ou familiar. Doutora, e essas medidas realmente funcionam? E como que é feito o controle dela? Com certeza elas funcionam. Há essa dúvida, né? Que muitas vezes nós somos questionadas sobre isso. Mas, se nós percebemos das estatísticas, os casos que, às vezes, saem nas mídias são as exceções. A maioria dos casos, nós temos mais de 5 mil BOs registrados nesse ano na DEAN. E a grande maioria possui medida protetiva. E nós tivemos, vamos ver aí nos índices, nas estatísticas, tivemos esse ano um feminicídio consumado. Então, se nós formos analisarmos de uma forma clara e técnica, a medida protetiva sim funciona. De que forma? Ela traz esse temor ao autor. Então, é como se fosse um susto o autor, né? Muitas vítimas vão à delegacia e falam eu só quero dar um susto no autor. A medida protetiva não deixa de ser um susto porque ele pensa duas vezes em novamente praticar aquela ação. Ficando muito mais tranquilo, não importunando mais a vítima. Então, essa é a maioria dos casos. Obviamente, nós não temos um policial à disposição 24 horas ao nosso lado. Não tem nem como o Estado fornecer um policial ao lado de toda e qualquer vítima. Mas a medida protetiva tem sim a sua eficácia. Há uma fiscalização? A Guarda Municipal, hoje, ela tem um programa onde ela visita todas as vítimas que tiveram esse benefício da medida protetiva para ver se a medida protetiva está ok, se ela está funcionando, se o autor está obedecendo. Em seguida, eles fazem um relatório e encaminha ao Poder Judiciário. Vamos fazer uma rápida pausa e já voltamos para falar mais com a delegada titular da DEAN, a doutora Elayne Benicasa. De volta com Segurança em Pauta, hoje, entrevistando a delegada titular da DEAN, a doutora Elayne Benicasa. Doutora, outra forma de violência em nossa sociedade é o stalking. Como que é quando ocorre esse tipo de crime? Então, o crime de stalking é um crime relativamente novo que foi criado pela Lei 14.132 deste ano, 1º de abril de 2021. A figura típica antes era de perturbação da tranquilidade. Então, os mesmos fatos eram enquadrados como contravenção de perturbação da tranquilidade. Só que agora, ela é tipificado como stalking. O que consiste o stalking? Na perturbação, na perseguição do autor a toda e qualquer vítima, inclusive a vítima de violência doméstica. Então, não se trata de um crime específico da Lei Maria da Penha. Toda e qualquer pessoa pode ser vítima de stalking. É importante dizer isso. É importante dizer também que é necessário mais de uma conduta. É chamado crime habitual. Então, não configura o crime de stalking a perseguição uma única vez. A perseguição também, a perturbação, muitas reclamações a gente recebe na DEAN, de homens que ficam ligando constantemente após o termo do relacionamento. Uma ligação não configura stalking. Duas, três, pode configurar. A lei não nos diz a quantidade de perturbações. Há de ser analisado pela delegada. A gravidade, as circunstâncias. Então, é necessário vários atos de perturbações, de constrangimento à vítima. É importante dizer que a pena do stalking agora antes era uma prisão simples porque era uma contravenção penal, era uma perturbação da tranquilidade. Agora, ela é de seis meses a dois anos de reclusão. Então, é muito comum essas ocorrências na DEAN. Como eu disse, que antes eram identificadas como contravenção, apenas houve uma migração do tipo penal agora por stalking a partir do dia 1º de abril, que foi a lei que criou esse artigo 147-A. Se analisarmos as estatísticas, nós vamos perceber que ocorreram de zero a 300 ocorrências. Por que zero? Porque antes não existia esse crime. 300 ocorrências são, na verdade, ocorrências que anteriormente eram tipificadas como perturbação e agora são crimes de stalking. Doutora, quais as motivações para este crime? A senhora falou um deles, que é um término de um relacionamento, por exemplo. Sim, a maioria das vezes no que tange a DEAN, que eu percebo, é o término do relacionamento que o autor não respeita, trata ainda a vítima como de sua posse, um objeto de sua propriedade, não a respeita, e a persegue, espera a vítima na saída do trabalho dela, houve vários casos de feminicídio nessas circunstâncias aqui em Campo Grande, manda flores, liga constantemente esse aí, esse tipo de stalking é o que mais ocorre, ligações, mensagens, e dentro dessa perseguição, muito facilmente também ele acaba cometendo uma ameaça, uma via de fato, enfim, são a maioria das formas de prática desse crime dentro de uma delegacia de atendimento à mulher. E doutora, apesar de ser mais frequente com mulheres, esse crime não atinge somente o público feminino, como a senhora acabou de falar, pode acontecer com qualquer um, né doutora? É importante dizer porque às vezes as pessoas estão, a mídia anuncia como um crime próprio de lei Maria da Penha, mas não, toda e qualquer pessoa que se sente incomodada por outra pode recair em crime de stalking. E doutora, o que deve ser feito quando se torna uma vítima desse crime de stalking? É, primeiramente, ela deve se dirigir à delegacia para registro deste artigo 147-A. Se tiver essa relação íntima de afeto ou familiar, solicita a medida protetiva e aguardar o prosseguimento do inquérito nesse sentido. E qual que é a pena para esse crime? A pena agora, antes era uma prisão simples, né, por ser contravenção, agora passou para reclusão de seis meses a dois anos. E tem alguns casos que podem ser ainda maiores? Sim, o stalking tem algumas causas de aumento de pena quando a vítima é criança, adolescente, idosos e também quando há concurso de duas ou mais pessoas. Então, há um aumento de pena nesses casos. Doutor, este ano, o governador Reinaldo Azambuja sancionou uma lei que institui o calendário oficial no Estado e o dia ao combate do assédio moral e sexual. contra as mulheres no ambiente de trabalho. O que a senhora pode falar sobre isso? Tivemos conhecimento dessa nova lei de suma importância, tendo em vista que houve, sim, um aumento considerado desse tipo de crime e que, muitas vezes, as pessoas desconhecem e, muitas vezes, as pessoas confundem, inclusive, com o crime de assédio moral. Então, é importante sempre, toda a situação que nos vem até a delegacia, discernir para a vítima o que seria o assédio moral e o assédio sexual. O assédio moral acaba sendo aquele constrangimento, aquela perseguição, humilhação no trabalho, que vai aí criar consequências na área trabalhista. Já o assédio sexual, necessariamente, o autor tem que ter um cargo superior à vítima. Ele se privilegia de ser, muitas vezes, um superior hierárquico e se utiliza dessa posição para constrangê-la a fim de obter algum favorecimento sexual. O favorecimento sexual, em si, não precisa ocorrer, mas o simples fato de ele constrangê-la com essa intenção já caracteriza o crime de assédio sexual. Então, é muito comum o patrão que assedia sexualmente passa a mão nas partes íntimas, faz convites indesejosos para a pessoa que trabalha com ele. Há uma parte da doutrina que entende também que o assédio sexual pode ocorrer no ambiente escolar, dos professores, nas faculdades, em relação aos alunos, de pastores, em relação aos seus fiéis, padres, em relação aos seus fiéis, há sim também uma corrente muito forte onde, caso isso ocorra, também pode ser registrada uma ocorrência de assédio sexual. E, doutora, há muitos casos de assédio registrado nas delegacias? Então, você sabe que nesse cenário, até fui fazer pessoalmente uma pesquisa e vi que de janeiro a outubro tivemos 14 boletins de ocorrência registrados de assédio sexual. Então, assim, ano passado, se eu não me engano, foram 10. mais este ano tivemos um aumento considerado. Então, assim, não é algo que posso dizer para você que tenha todo dia, né, mas que tem crescido. Muitas vezes, as mulheres, as vítimas, não recorrem porque elas acabam aceitando essas ameaças e ficam, de certa forma, com receio. envergonhadas e para procurar ajuda, registrar uma ocorrência, ela acaba que aceitando esse senhorio, esse poder do chefe ou do professor, enfim, acredita, como muitas mulheres que pensam que muitos não vão acreditar nessa história ou que, de alguma forma, ela contribuiu para essa situação. Então, há diversas circunstâncias que também levam as vítimas não a registrarem essa ocorrência. E, doutora, a mulher que se sentir assediada sexualmente, quais medidas ela deve tomar? Primeiramente, ela tem que se dirigir à delegacia de polícia, registrar a ocorrência de assédio sexual, se possível, gravar a situação constrangedora que ela está sofrendo no local de trabalho, levar uma testemunha. Esses dias, eu almoçava com uma amiga e, após sair do restaurante, a garçonete me procurou, porque eu tinha acabado de sair de uma operação, então, eu estava com o uniforme da polícia civil e ela me procurou dizendo que o patrão, que, inclusive, se encontrava ali no local, estava assediando, passando a mão nas partes íntimas dela e, no momento em que ela fazia, ela se negava, reclamava dessa atitude dele, ele a castigava mandando com que ela fizesse coisas que não eram da sua função e, aí, constantemente, a garçonete tinha que lavar a calçada, tipo assim, como forma de castigo e, naquele momento, eu disse para ela, não, você tem que registrar a ocorrência, isso não pode ficar assim, tem testemunha nesse restaurante, levem a testemunha, se possível, grava essa situação, porque, como eu disse, geralmente, esses casos são as escondidas e, infelizmente, às vezes, fica uma palavra contra a outra, então, procura a delegacia, leva o máximo de prova material, testemunhal, para a gente poder materializar e ter um desfecho positivo contra esse autor. Doutora, a senhora ocupa um cargo que foi muito tempo tido como profissão unicamente de homens, masculina, como que foi para a senhora ingressar na polícia civil nessa carreira que era vista como se fosse só para homens? Meus pais nunca, nunca falaram nada, porque a gente sempre tem relatos de pais, principalmente de mulheres, você vai ser delegada, cargo de, cargo de homem, tem certeza? Não é para você e meus pais nunca, isso assim, é um orgulho que quem conhece, meu pai, até ele, de uma forma séria, ele deve ter te criticado nunca, então eu sempre tive esse orgulho e assim seguiu dentro o ingresso na polícia civil. Eu penso que o concurso é uma das formas que iguala homens e mulheres, então talvez eu não seja parâmetro para a grande maioria das mulheres, mas no meu caso eu simplesmente sentei na cadeira, estudei e passei e assim ingressei no concurso. Obviamente, depois de ingressar, tem situações constrangedoras como em qualquer outra instituição porque ainda vivemos numa sociedade que precisa evoluir, mas eu nunca tive um empecilho, uma palavra que foi contra, ao contrário. Então eu vejo que tive certo privilégio por escolher uma área que apenas o concurso traria essa igualdade sem se sentir essa discriminação, esse preconceito. Foi para mim, foi para toda a família, um grande orgulho, mas é importante dizer que de 44 aprovados, 9 eram mulheres. E isso, graças a Deus, tem cada vez mais mudado com o ingresso, de muitas mulheres. Doutora, é impressionante como ainda hoje, mesmo com toda essa evolução da sociedade, a mulher ainda passa por isso, tem que lutar para ter um salário igual ao dos homens, ainda precisa lutar para defender do assédio moral e sexual, não é? É, uma dificuldade constante, né Lu? Aos poucos nós vamos, como eu disse, conquistando espaço e essas consequências acabam vindo, porque ficamos em posições de destaque e nós temos que saber os nossos direitos para todas as mulheres para se fortalecer nessa sabedoria e saber procurar os seus direitos, o veículo necessário para punir todas essas condutas ilegais, ilícitas, né? É. Doutora, eu queria que a senhora deixasse um recado para todas as mulheres que estão assistindo o programa, que nós já estamos quase no final do programa. Bom, eu sempre digo para a mulher se fortalecer, né? Procurar se informar dos seus direitos, das políticas públicas que estão disponíveis, as políticas públicas municipais, estaduais, que estão disponíveis para a mulher se sentir fortalecida e ter a certeza que na maioria das vezes ela, com o apoio da rede de atendimento à mulher, ela consegue se desvincular dessa situação de violência doméstica que é o que mais ocorre na delegacia de proteção à mulher. Então, vá atrás, se informe, não tenha medo, registre a ocorrência, procure ajuda, diz que 180, que é um canal de denúncias anônimas, receberemos as suas denúncias, peça medida protetiva, ela tem eficácia sim, tenha certeza disso, que estamos aqui para ajudar, para o serviço a toda a população, para informar e ser, com certeza, agentes de modificação atual e futura dessa situação que a mulher, infelizmente, acaba encontrando nos dias de hoje de violência doméstica. Doutora, muito obrigada, é sempre bom receber a senhora aqui para esclarecer um monte de coisa, um monte de dúvidas de nós mulheres. Obrigada a você, Lu, a todos da sua equipe, estamos sempre à disposição para comparecer e bater essa conversa, esse bate-papo bem agradável. E o Segurança em Pauta vai ficando por aqui. Mande seus comentários, suas dúvidas e sugestões por meio de nossas redes sociais, em especial pelo Instagram. Acompanhe também as novidades da Polícia Civil em nosso site. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho